Eu faço o primeiro item que é esse aqui, que tem letalidade Aí eu faço a Yomu, que tem letalidade Aí eu faço o colhedor Mano, é letalidade, crítico e penetração Cada item que eu faço eu ganho mais 5 de letalidade O que é cheatado Então eu vou ter a letalidade da Yomu se eu jogar de Ignite Com a letalidade do item principal E eu vou ter mais 5 de letalidade pra cada item que eu fizer Eu acho que eu fico com mais 25 de letalidade bônus com 6 itens fechados Fora o item de penetração de armadura Essa Season, Pimpimenta Top 1 E eu não tô zoando Só se a Rita o Nerf falava, tipo, muito boneco Lucky Jana e Vane Que delícia, que delícia Agora você me vê, agora não vê mais Pimp com o Chaco forte é outra pessoa KKKKKKK Eu jogo lá há 10 anos, véi E é por causa do Chaco, véi O resto é Bane Senhoras e senhores Vocês verão uma gameplay de outro mundo Agora comigo no time Então aproveitem Caralho, que flash mecânico Box infeliz Nossa, o bot lane dos caras tá trocando no melhor momento possível Bom flash Janaína Tô quase começando a fazer minhas próprias músicas Vai tá calibrado hoje, hein Bazuca Ah, bazuca do filha da puta E ainda nem começou a gameplay, guys Jubileu sem freio Está enfurecido Lux Tá jogando bem Eu vou deixar essa Lux muito puta, velho Deixa eu comer seu anel de couro no sigilo Vem cá Ah, não, não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Queira, corre Lorde Nazarick Esse cara vai morrer 15 vezes e ainda não sabe, coitado Eu nem vou digitar nada Só vou ficar dançando Assim que ele voltar a midi, eu já vou caçar ele Tá muito difícil matar um cara mais que 15 vezes, velho Os games acabam, a galera da FF, foda-se Ah, velho Combei torto Juvenil Eu jogo de bonequinho invisível em preseason e falo no chat Falou o cara que joga com boneco de fadinha Bom flash, amigão Ai, que delícia Será que ela gosta de CD? Que prazeroso fazer isso, velho O tio tá aí, Lux? Nada O que que tu fez pra ele, Lux? Nada Nada? Você me cegou de um olho Com aquele seu flash na minha box Para de mentir O que esse item do Dash faz? Eu dou 150 de dano Vou pras coisas do cara E em 3 segundos eu ganho 15% de dano aumentado no meu alvo Esse cara vai chegar amanhã no trabalho com os amigos do Lawzinho Pô, mano, peguei um malandro que existia um chaco Morri 20 vezes, tá ligado? Fiquei tristão, mano Fui até dormir Ela pegou uma kill, velho Pra eu valer gold Mano, eu não entendi Se pá, era pra eu ter dado em carnaven agora com o meu combo Falou que tá 4x12, Lord of Nazarick Esse cara vai ser uma celebridade em 2020 Ah, esqueci de fazer colhedor, mano É por isso que eu não tô dando dano, mano Melhor que ela vai sair da base Eu já boto ali de mansinho esperando ela Quanto que o MF Garcia fez? Não sei, velho Mas essa Lux aí vai repetir o feito Ah, isso é vindo e tá ficando forte É bom que ela fica forte Que os caras não dão FF Aí quando eu tiver que ganhar o game Eu dou aí com a Nela e acabou Ela sabe que eu tô na maldade com ela, filho Não posso aparecer assim de bobo, não Se pá, que eu vou ter que matar a Vayne uma vez, hein Se eu matar a Lux e morrer pra Vayne O jogo dá uma zedada Ah, foda-se Ah, foda-se Foi troll isso, tá ligado? Eu tô fazendo um conteúdo Mas tudo bem Ó, a Vayne foi junto Agora vai fechar o dano que tava faltando Ué, essa Lux é guerreira pra caralho 4,15 Ajuda o cara ali, rapaziada Caralho, mano Esse Skyner tá colossal, cara Vamos meter o drag Eu o barão E eu continuo na Lux Ok? Se virem Com o resto A Lux é minha Quero ela 4,20 Depois de usar uma habilidade Seu próximo ataque é fortalecido E causa 100% de dano base Isso é muito bom Porque aí eu vou dar o dano Aí eu vou pras costas do cara Aí eu vou critar Confia no pai Confia no pai Bazuca e Savine Aí já Cadê a Lux? Vai ela ali Dá GG não Faz Baron Mata a Lux Go, go, go Tá perto Mais 4 mortes Mano, a Lux já passou o MF? Ou não? Aí Faz Baron Dá B Sem pressa Lanx Meu cachorro Tá perguntando Se você tá Se divertindo No game Ah, é agora É agora Se a Rito ver o vídeo Que eu tô fazendo Aqui Ela vai nervar o Chaco Pô, ela vai falar Esse narigudinho Psicopata Não vai ficar fazendo Tortura com os caras Não Só pode engolir O teclado Bora guys Se quiser dar GG Amém Eu mato a Lux Boneco deixa ele Fazer isso free Acontece Lanx Tu tá triste Relax Que o Scare Ele acredita Real que eu trollei O game dele Ué Mas trolou Trolei sim Você me viu Me de toda hora E não deu cover Ou vai falar Que não Não Causou da discord Porque não dá Pra dar cover Óbvio que dá Ele tava safe Amor Embaixo da torre GG Meta batida Manda Salve Pro Youtube Lux Esse vídeo Vai ficar maneiro O novo MF Garcia Eu vos lhe apresento O novo Chaco do Pim Pimenta Resurge O bom é Eu quero que Tu deixe tudo roubado Rapaziada Pra destacar os melhores jogadores O cara que souber jogar melhor Com o campeão dele Ele brilha Pegou Lanx Pra fechar a noite Falou pra mãe Mãe Já vou desligar Vou jogar a saideira É isso guys Por hoje é só A live vai acabar Pra muitos Porque muitos vão sair E não vão assistir O resto da live Mas é isso Vou reiniciar a live Vou tirar o delay E vou jogar meu fifinha Aquecimento Pra WL Que começa 4 horas da manhã Pra quem não sabe Eu tô streamando FIFA Todos estão convidados Pra comparecer Na live de FIFA Tá ok? Quem quiser colar Pode colar Quem não quiser Tudo bem